Programa Vaguinho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Cochos, artefatos de cimento. Constroforte, materiais para construção. E Morena Móveis, famosa por vender barato. Rondon Cochos, artefatos de cimento. Todo mundo nos bares, restaurantes, churrascarias. Começa a partir de agora o programa mais animal do Brasil. Vaguinho Animal, você fala, prepare-se. E agora, galera, vamos dar aquele super recado, viu, amigo Maicon? Lá para a querida Mérico de Campos, Maicon. Que a gente está todo mundo sintonizado aqui com a TECOL, engenharia TECOL, construtora. Só mais de 25 anos, gente, realizando o meu e o teu sonho. Em nome do seu Aurélio, do seu Valdir, dos construtores, de todos os corretores e corretoras, TECOL, engenharia TECOL, construtora. Aqui em Aracatuba tem o residencial Páquere 1 e vem o 2. Casas maravilhosas na rodovia Caranhezeque, sentido Engenheiro Taveira. Rapaz, pensa em mundaréu de casa, prontinho para te receber. É a tão sonhada casa própria. Parcelas que cabem no seu bolso, subsídio do governo federal. Isso mesmo. Na rua Humaitá, número 75. Vai lá conhecer uma casa decorada. Isso, fala com os corretores. Corretoras da TECOL, engenharia TECOL, construtora. E tem também aqui, sendo construído, aí são prédios, torre de oito andares, residencial Versalhes, maravilhoso para você morar também. Ótima localização. E em Birigui, o residencial Ilha de Migros, no alto de Birigui, ao lado daquela faculdade famosa. O residencial Ilha de Migros é um dos melhores condomínios de prédios de Birigui. São torre de oito andares, com elevador, sacada gourmet, eita, área pet para o seu cachorro, para o seu gatinho, área de lazer, garagens cobertas e muito mais. Vá morar no residencial Ilha de Migros, em Birigui, porque tem assinatura da TECOL, engenharia TECOL, construtora, realizando o meu e o teu sonho. Alô, minha querida Mérico de Campos. Está chegando os dias 18, 19, 20, domingo. Também vai ter uma grande matinê, o Carnaval do Centenário da querida Mérico de Campos. Prepare-se, um dos melhores carnavais da região, ali de Votuporanga, Mérico de Campos. E o prefeitão super, gente boa, Naldinho, tem aquele recado especial para você, de Américo de Campos e toda a região. Preste atenção. Olá, pessoal. Sou Naldinho Rodrigues, prefeito de Américo de Campos. E venho aqui convidar toda a população e toda a região a participar do nosso Carnaval 2023, que será nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. Um bom Carnaval e que Deus abençoe a todos. Sonho Animal. Oferecimento. TECOL. Construindo o seu sonho. Hoje estamos na querida Birigui, a capital sul-americana do calçado infantil, na rua 15 de novembro, aqui no bairro Vila Xavier. E hoje, a mais nova contemplada é a dona Isabel, uma senhora de 84 anos que está prestes a fazer aniversário. E a sua nora, que mora no fundo de sua casa, nos enviou uma carta e foi ela a contemplada. Qual que é o sonho da dona Isabel? Ter um banheiro, um banheiro do jeitinho que ela quer. É aqui, gente, nessa casa, nessa casa. Olha o seu dito. Eu sou o vaguinho. Satisfação, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Como é que o senhor está? Fala pra mim. Pode, vem, vem. Tudo bem, dona Isabel? Tudo na Santa Paz? Bom, então a senhora quer a reforma do banheiro, é isso? Eu quero meu banheiro bonitinho. Então, vem cá, vem aqui, vem cá. Vira só aqui, que nós vamos chamar agora o seu Valdir. O seu Valdir é o nosso anjo construtor, viu? O seu Valdir, quando ele põe a mão junto com a equipe dele, não tem pra ninguém. Junto com o Júnior. Eu tenho o anjo da guarda. O seu Valdir, faça a mão. O seu Valdir, vamos chamar a TECOL, construtora. Dona Isabel, vamos fazer um banheiro, acesso facilitado pra senhora, que tem problema no joelho. Vamos abaixar o nível do banheiro da senhora. Pra que a senhora tenha acesso, a gente precisa dar a volta por trás e põe na casa da filha. Bom, gente, então aqui diretamente de Birigui, do bairro Vila Xavier, na casa da Dona Isabel. Daqui quatro semanas, a gente volta com a entrega do seu animal, em nome aqui, ó, do seu Valdir, da TECOL, construtora, engenharia, tecnologia. A construtora que tem abraçado com muito amor e carinho todos os sonhos animais. E com certeza vai ser mais um realizado através de mim e da sua fé aqui no seu animal, pela TECOL, construtora, Birigui, São Paulo, pra toda a nossa região, pelo SBT. Sonho Animal, oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho. Danluz, energia solar, permita que o sol mova o seu mundo. A Danluz, galera, em nome do super presidente Luiz, está lá o nosso ademiro e toda a família Danluz, os engenheiros elétricos, pronto pra fazer da sua conta de energia a mais barata do Brasil. Diminuem até, galera, 95% da sua conta de energia. Verdade, Maguinho? Mas é claro que é verdade, gente. A Danluz faz grandes projetos para a área residencial, pra sua casa, para o seu escritório, para a área rural, usinas fotovoltaicas. E a Danluz, gente, hoje a maior empresa líder no mercado de energia solar da nossa região do Brasil, galera. Isso mesmo, Danluz. E quem vai dar aquele recado mais do que especial é um dos maiores segundeiros do Brasil da música sertaneja, meu amigo Matias, da dupla Mato Grosso e Matias. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Matias do Mato Grosso e Matias. Quero conversar com vocês sobre sustentabilidade e energia solar. A energia solar vai muito além da economia. É ter consciência de uma energia limpa, sustentável e renovável. Assim é a Danluz, mestre em energia solar para residências, áreas rurais e empresas. São mais de 3 mil projetos realizados, 250 mil painéis instalados e mais de 500 milhões de reais em economia gerada. Tá esperando o quê? Vem ser Danluz também? Aliar sustentabilidade com energia solar é possível. O sistema possui mais de 25 anos de durabilidade e uma economia de até 95% no valor da sua conta de luz. Sou parceiro da Danluz. Vamos juntos. Costuma com nós. Danluz, permita que o sol mova seu mundo. Show Dog, um show de ração prêmio em nome do grande empresário Wander Cavarzan. Em nome da Bonanza Agrícola, Bonanza Empreendimentos, a Show Dog é uma ração feita com muito amor, com muito carinho para o seu gá, para o seu cachorinho. É a Show Dog, uma super ração prêmio. Melhora a vista do seu cachorro, a pelagem do seu cachorro, musculatura, os ossos do seu cachorro, diminui o odor das fezes. É a Show Dog. Lembrando que a Show Dog é muito bem representada pela Bonanza Agrícola. Na Bonanza Agrícola, o empresário Wander Cavarzan está com a super promoção de sal pra gado. Isso mesmo, entre em contato com a Bonanza Agrícola. Em nome da Show Dog, você vai ter muito mais qualidade de vida para o seu pet. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Construforte, materiais para construção. E Morena Móveis, famosa por vender barato. E Morena Móveis, famosa por vender barato. Está procurando aquela roupa para o dia a dia ou para aquele rolê do fim de semana? Então dá uma passada na Sinai Moda Masculina. Bom preço e um atendimento diferenciado. Vista-se com ousadia e conforto. Sinai Moda Masculina. Seu estilo na loja certa. Quer saber mais sobre as novidades e promoções? Segue a gente no Instagram ou chama no Whats. Sinai Moda Masculina. Avenida Arthur Ferreira da Costa 220, Araçatuba. SOS Soluções Industriais. Atuamos na fabricação de vedações para indústrias de laticínios, frigoríficos, celulose, petroquímica, usinas de açúcar e etanol, ferroviário e muito mais. Departamento de projeto, qualidade e inspeção que ajudam a reduzir os custos em até 30%, mantendo a qualidade de nossos produtos e agilizando os prazos de entrega. SOS Soluções Industriais. Solicite uma visita técnica agora mesmo. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Blues. Ultimate Fighter Blues. O novo lançamento sumidal. Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Soluções em concreto pré-moldado. Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncoxos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Rondon Coxos. Vem nos conhecer. A gente só consulta, vem. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos. Artefatos de cimento. Constroforte. Materiais para construção. E Morena Móveis, famosa por vender barato. Rondon Coxos. Rondon Coxos. Onde o senhor Jesus é a sua força. Um grande abraço ao Zéias, presidente. A patroa Luciano, Círio Juliano, Reuel, Genroalo e toda a família da Rondon Coxos. Todo mundo, galera. Quando pensa em coxo, pensa em quem? Qual marca? Rondon Coxos. Melhor ferro, melhor estribagem de ferro, o melhor cimento. É um coxo para toda uma vida. A Rondon Coxos tem vendido pelos quatro cantos do nosso país. Entrega aí, não importa a distância. A Rondon Coxos, com seus caminhões, vai entregar na sua propriedade. Fala com o Zéias, fala com o Alon, fala com a Juliana, a Luciano, o Reuelta. Todo mundo da família Rondon Coxos, prontíssimo para lhe atender. Você que tem engorda de gado, faz confinamento de gado, quer ter que ela engorda rápida, lucro no seu bolso, vá para a Rondon Coxos, gente. Tem grandes artistas como o Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, Fiduma, da dupla Fiduma e Jeca. Lá tem comedouros, bebedouros, postos alambrados e muito mais fossas sépticas. E agora, a gente sabe aqueles tubos de cimento? É, a Rondon Coxos também está fabricando, é isso mesmo. Então, galera, se você precisar de coxos e derivados que você precisa em termos de cimento, Rondon Coxos, aonde o Senhor Jesus é a nossa força. É, alô, Murutinga do Sul! O super prefeito Cristiano tem um super recado para vocês de Murutinga do Sul e toda a região, porque vem aí, galera, o Carnamuru, um dos carnavais mais esperados da região de Andradina, um dos maiores carnavais mais populosos, é o Carnamuru. E o prefeitão Cristiano tem aquele recado especial, um recado para você, da querida Murutinga do Sul. Pessoal, sou o Cristiano, prefeito de Murutinga do Sul, estou passando para convidar todos os murutinguenses, toda a região, para que participem da nossa sensacional festa de carnaval, o nosso Carnamuru. Esse ano, uma mega estrutura, uma super banda The Brothers, DJs renomados, decoração ambiente bonita, praça de alimentação, segurança, banheiro químico, um ambiente para você e para a sua família. Venham participar, 17, 18, 19, 20, o nosso Carnamuru. Alô, Murutinga! O melhor carnaval da região está chegando! Está chegando! Carnamuru 2023 vai deixar a região pulando mais uma vez! Se prepare para o melhor carnaval da sua vida! E aí, de 17 a 20 de fevereiro, o Carnamuru vem com tudo! Vem que vem! Impressionando! E impactando! A festa mais aguardada do ano! Vem trocar a baixa! Mega estrutura! Praça de alimentação! Decoração personalizada! E segurança especializada em grandes eventos! E para animar tudo isso! Abastece aquela festa! The Brothers Banda Show! The Brothers Banda Show! Com o melhor repertório do carnaval! Carnamuru! E os melhores DJs da região! Carnamuru 2023! Na Avenida Prefeito Romeu Sestari! Em Murutinga do Sul! Realização Prefeitura Municipal! Apoio Câmara Municipal! Proibida entrada de isopores, caixas térmicas e garrafas! Maiores informações, galera, sobre o Carnamuru! É nesse telefone aqui, nesse contato! Um abraço a toda a família de Murutinga do Sul! Prefeitão Cristiano, primeiro Adão André e toda a família! Vem o Carnamuru! Você fala! Prepare-se! Sonho Animal! Oferecimento! TECOL! Construindo o seu sonho! Olha aí o projeto da reforma do banheiro da casa da Dona Maria Isabel de Birigui! Na TECOL, o engenheiro Júnior detalha a proposta da 11ª obra desta segunda temporada do Sonho Animal! E tem muito trabalho a ser feito! Primeiro é a estrutura, que vai ter que fazer os pontos de pilar e alicerce, que não tinham, que era tijolo acertado com barro, e que estava tudo trincado, já afundando. Abaixar o piso, que estava alto e a Isabel não conseguia subir a escada. Vai ter que trocar toda a tubulação de esgoto, porque o piso estava alto, vai ter que abaixar a ilha até encontrar a caída da rede existente, para dar o caimento. A parte elétrica vai ter que refazer tudo, porque só tinha um ponto na cobertura, e também teve que arrancar o telhado por causa do... estava solto, não estava... As telhas todas soltas, a estrutura de madeira apoiada só, não... Só estava encaixada nisso. Só estava encaixada. Posta em cima só. Como disse o Júnior, o banheiro da Dona Maria Isabel estava com diversos problemas por todos os lados e terá que ser praticamente reconstruído. A TECOL tira isso de letra. Afinal de contas, a empresa é uma das maiores e principais construtoras do Noroeste Paulista. Vai dar trabalho, mas pelo projeto e pela fala do Júnior, a gente sabe que o resultado é garantido. Primeiro, vamos ver a parte estrutural, que está comprometida, que foi assentada com tijolo e barro. Não tem pilar, não tem alicerce, então vamos reforçar essa estrutura. Vamos retirar também a cobertura. A estrutura de madeira estava apoiada, só a tira não estava pregada, nada. Vamos abaixar o nível do piso, para a Dona Isabel poder acessar, porque tinha dois degraus muito altos, ela não estava conseguindo acessar, porque era no joelho. Depois, vamos revestir todo o banheiro com cerâmica, o piso, as paredes. Vamos trocar todos os acessórios, metais. Vamos refazer toda a parte de encanamento, a parte elétrica, colocar a fonte PVC e vamos também pintar. Sonho Animal, oferecimento. TECOL, construindo seu sonho. SOS, soluções industriais. Alô, Dílio, presidente, a presidenta, Denise e toda a família SOS. A número um em vedação industrial do Brasil. Depenapres para todo o nosso Brasil. A SOS, soluções industriais, tem o melhor para a sua indústria em vedação industrial. É isso mesmo. Presta atenção nesse recado. Por que a SOS é a The Best? É a melhor. Eles são fabricantes de vedações. Tem uma equipe treinada com profissionais que atuam nesse setor, nesse mercado, há mais de 30 anos. Eles têm um departamento de projetos, qualidade e inspeção de nossos produtos. Todos os produtos mesmo inspecionados. Eles atuam em vários segmentos, tais como os laticínios, celulose, petroquímica, usinas de álcool e açúcar, transporte da parte ferroviária e muito mais. Por serem fabricantes, nossos prazos de entrega são rápidos e os nossos termos e condições de reduzir os custos em até 30%. Isso mesmo, empresário, mantendo a qualidade dos nossos produtos e serviços, agregando valor à tua empresa, à tua marca. Atuamos em vários segmentos, tais como laticínios, empresas de celulose, petroquímica, usinas de álcool e açúcar, ferroviário, frigoríficos e muito mais. Programa Vaguinho Animal, oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Constroforte, materiais para construção. E Morena Móveis, famosa por vender barato. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boos. Ultimate Fighter Boos. O novo lançamento Sumedown. SOS Soluções Industriais. Atuamos na fabricação de vedações para indústrias de laticínios, frigoríficos, celulose, petroquímica, usinas de açúcar e etanol, ferroviário e muito mais. Departamento de Projeto. Qualidade e inspeção que ajudam a reduzir os custos em até 30%, mantendo a qualidade de nossos produtos e agilizando os prazos de entrega. SOS Soluções Industriais. Solicite uma visita técnica agora mesmo. Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Soluções em concreto pré-moldado. Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncoxos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Rondon Coxos. Venha nos conhecer. A gente se consulta, vem. Está procurando aquela roupa para o dia a dia ou para aquele rolê do fim de semana? Então dá uma passada na Sinai Moda Masculina. Bom preço e um atendimento diferenciado. Vista-se com ousadia e conforto. Sinai Moda Masculina. Seu estilo, na loja certa. Quer saber mais sobre as novidades e promoções? Segue a gente no Instagram ou chama no Whats. Sinai Moda Masculina. Avenida Arthur Ferreira da Costa 220, Araçatuba. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Construforte, materiais para construção. E Morena Móveis, famosa por vender barato. Bom, galera, voltou. Você estava com saudade. Imagina, meu coração estava batendo com o coração de carnalho. De saudade da Morena Móveis. Super famosa por vender barato. Em nome da presidenta Edilene, estamos recebendo aqui hoje o grande e simpaticíssimo Carlinhos. Vem falar mais uma vez das mega promoções. Agora entrando no carnaval da Morena Móveis. Carlinhos, fala para nós, meu irmão. Seja bem-vindo. Saudade de você. Saudade desse pessoal lindo de casa. Vamos estar mais cheirosos que mostraram da Jequiti, gente. Pelo amor de Deus. Gente, Morena Móveis, completando o seu lar, isso mesmo. Agora você vai na Morena Móveis, escolhe o móvel que você está precisando, que você tanto sonhou para a sua casa. E o melhor, você escolhe o melhor jeito para pagar. No cartão de crédito, 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Crediário próprio, cartão crediário até em 36 vezes, 45 dias para pagar a primeira parcela. Pessoal, tem novidade na Morena Móveis. Você de Birigui, funcionário público, pode ir lá comprar pelo SISEP. Isso mesmo, convênio com o SISEP até em 12 vezes para pagar. Em Aracatuba, o SISEMA. Isso mesmo, SISEMA. Aqui em Aracatuba, convênio com a Morena Móveis também. E agora, novidade na Morena Móveis para a forma de pagamento. Você quer usar o seu FGTS? Morena Móveis dá para você fazer isso aí. Vai usar o seu FGTS. E o melhor de tudo, cortesia da entrega e da montagem na Morena Móveis. Eu tenho certeza que sua casa vai ficar linda, maravilhosa. Pessoal, chama no WhatsApp, o 18996-16-6101 ou passe em uma de nossas lojas, em Birigui, no centro, na Bento da Cruz, aqui em Aracatuba. Anitta Garibaldi, 44. Toma aquele cafezinho com a gente. Pessoal, venha para a Morena Móveis. Morena Móveis, famosa por vender barato. Morena Móveis. Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho A equipe TECOL trabalha duro para dar forma a mais um sonho animal. O banheiro da dona Maria Isabel, em Birigui, está passando por uma reforma completa. O ambiente vai ser praticamente refeito e trará maior acessibilidade para ela, que tem dificuldade em se locomover por conta de um problema nos joelhos. Por isso, os profissionais da TECOL querem deixar tudo em ordem no prazo combinado. Olá, Vaguinho. Eu sou o Moacir. Estou aqui representando a TECOL na obra da dona Maria Isabel. A gente está fazendo aqui o banheiro dela e a ideia inicial seria uma reforma somente, mas a gente detectou que precisava ser demolido o banheiro, porque a gente encontrou várias dificuldades. O banheiro estava muito ruim e foi decidido então demolir e fazer do zero. Então a gente está aqui hoje com a obra iniciada já. Foi feita a preparação do fundo, do radier aqui, do baldrame. E hoje a gente iniciou o assentamento do Cijolo. Então a obra já está em andamento. Então, Vaguinho, a gente encontrou algumas dificuldades aqui na hora de demolir. Foi encontrado várias dificuldades, muitas infiltrações. E a parte hidráulica estava toda danificada, teve que mexer em tudo, fazer tudo de novo. Achamos alguns escorpiões também na hora que estava desmanchando o banheiro. Mas, graças a Deus, tudo deu certo e estamos aí adiantando o serviço. Vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bom. No final vai dar tudo certo. Faltando pouco tempo para vencer o cronogama da obra, até com não mede esforços para deixar tudo pronto. Dona Maria Isabel, aguenta só mais um pouquinho. Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho E olha quem acaba de chegar nos nossos estúdios aqui. O nosso amigo empresário Serjão, em nome da Construforte. Materiais para construção, tudo em acabamento. É ele mesmo. O Serjão vem aqui especialmente, dá aquele recado especial para você. Em nome da Construforte. Serjão, mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. O que você traz de bom, do melhor, em materiais de construção e acabamento da Construforte? Então, nesse começo de ano, a gente está tendo bastante promoções. Resolvendo renovar o estoque da loja. Então, a gente tem bastante ofertas em porcelanatos de grandes marcas. Nós temos lá uma promoção de uma marca polido de R$ 149,00, está por R$ 79,90. Então, você que quer nos prestigiar, aproveitar essas oportunidades, isso se chama uma oportunidade que você vai ter. E você também que está com o seu projeto, quer fazer uma paginação em 3D para ver como vai ficar o seu ambiente, o seu banheiro, a sua sala, a sua cozinha. Nós temos a arquiteta na loja, que ela faz esse serviço totalmente gratuito, não tem custo, onde você vai poder estar vendo como que vai finalizar o seu ambiente. Tem como você mudar. De repente, você não gostou. Você imagina que um produto fica bom, ela coloca lá no sistema, apresenta para você. Não ficou bom? Então, a gente vai mudando os produtos até ficar do gosto da pessoa. Então, vale a pena conferir esse serviço, que é um serviço, volta a falar, gratuito, aonde vale muito a pena. Está vendo? Tecnologia, modernidade, é só na Construforte, materiais para construção. Rua do Figo, Sérgio? 327. Fala lá com o Sérgio, Tala Tomás, os melhores vendedores, vendedores, arquitetos e arquitetas. Construforte no centro aqui de Aracatuba, na Rua do Figo, materiais para construção. Programa Vaguinho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Construforte, materiais para construção. E Morena Móveis, famosa por vender barato. Está procurando aquela roupa para o dia a dia, ou para aquele rolê do fim de semana? Então, dá uma passada na Sinai Moda Masculina. Bom preço e um atendimento diferenciado. Vista-se com ousadia e conforto. Sinai Moda Masculina, seu estilo, na loja certa. Quer saber mais sobre as novidades e promoções? Segue a gente no Instagram, ou chama no WhatsApp. Sinai Moda Masculina, Avenida Arthur Ferreira da Costa, 220 Aracatuba. Venha nos conhecer. A gente se consulta, vem! A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Booms Ultimate Fighter Booms O novo lançamento Sumedown SOS Soluções Industriais Atuamos na fabricação de vedações para indústrias de laticínios, frigoríficos, celulose, petroquímica, usinas de açúcar e etanol, ferroviário e muito mais. Departamento de Projeto Qualidade e inspeção Que ajudam a reduzir os custos em até 30% Mantendo a qualidade de nossos produtos e agilizando os prazos de entrega SOS Soluções Industriais Solicite uma visita técnica agora mesmo Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos Soluções em concreto pré-moldado Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos Acesse o site rondoncoxos.com.br Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui Rondon Coxos Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL, construindo seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento Constroforte Materiais para construção E Morena Móveis Famosa por vender barato Sul Metal Fivelas Mais do que uma fivela É uma joia de fivela Em nome da Presidenta Dores Em nome do filho Rogério E toda a família da Sul Metal Fivelas Você galera Onde que eu compro uma fivela Sul Metal? Vaguinho Nas melhores lojas country do Brasil Os maiores circuitos de rodeio As moças da prova dos três tambores Os homens das provas funcionais Todo mundo só usa a fivela Sul Metal É a fivela oficial da ABQM É a Sul Metal Fivelas Desde 1988 É a melhor fivela do Brasil Mais do que uma fivela É uma joia Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho E com uma joia Fôm Fighting A Esc καlida de Galileia Ordecimento Ou seja Quais свидet Diret Eu!? Acho que Que coga Que coga P Couste Poba Posta Posta Anya Vamos abrir esse banho que eu tô curioso Eu lembro como é que ele era antes O pessoal aí do SBT, do programa Vaguinho Limão Também está relembrando como era antes Eu te louvo e te agradeço, meu Deus Por essa bênção Obrigado, Jesus Obrigado, família da Teco Obrigado, Vaguinho Que Deus te abençoe Obrigada também, meus meninos ali, tudo É, o Marcelo Teixeira, todo mundo O Juninho, o Júnio Engenheiro Nossa, mas ficou muito tiga Aê, o que que é isso? O maior responsável por essa obra Aquela pessoa que nunca mede esforços Que ao ver, saber da história da senhora Ele falou com o Marcelo Teixeira Vamos lá, chama o Vaguinho, nós vamos chamar esse homem? Vamos Então faz o seguinte, chama a sua fala Seu Valdir, chega junto Seu Valdir, chega aqui Desculpa das lágrimas Seu Valdir, não tem copo, por favor Seu Valdir, não tem copo, por favor Seu Valdir, desculpa O serviço aqui precisou derrubar tudo o sanitário dela Porque estava muito alto E não tinha fundação que aguentava baixar Removemos todo o sanitário dela E fizemos tudo novo Tudo que tem aqui é novo A fundação, a alvenaria, a cobertura As peças, encanamento, hidráulica, elétrica As cerâmicas, os aparelhos, as torneiras Tudo foi tudo novo, tudo zero Literalmente, jogou-se no chão e ergueu um zero O que tinha aqui jogando na caçamba Jogando na caçamba e construímos outro pra ela No nível em que ela fica acessível pro acesso A impressão que eu tenho, seu Valdir, não sei Que sabe por que agora ficou tudo plano A impressão que o banho ficou até maior Parece que ficou maior mesmo Parece que ficou maior Mais arejado, mais iluminado É, ficou E limpinho, hein Agora de velho só ficou eu Não, que velho Espera aí De velho, agora só tô eu aqui É igual vinho, não é? Igual vinho? Quanto mais é? Melhor, velho Melhor Tá forte Tá forte ainda Bom, gente Agradecer demais, mais uma vez, a TECOL Construtora Em nome do seu Valdir De toda a direção, de toda a diretoria Como o seu Aurélio Júnior Engenheiro Os construtores Vocês que trabalham Todos os setores da TECOL Você que quer o apartamento dos sonhos Você que quer a casa dos seus sonhos Lembrando que a TECOL, gente É uma das poucas empresas credenciadas Em todo o nosso Brasil Que coloca tudo com qualidade Ali não tem rachadura Não tem tijolo Não tem piso Então na hora de investir no imóvel Dito, da anora Dos filhos, né? De toda a família Aqui Vira aqui pra cá Segura aqui Porque nós somos o SBT O programa Vague Animal A TECOL Construtora Isso daqui é família E aquela família que tanto trabalha E acredita num país Num Brasil melhor Para o nosso amanhã Então, galera É aqui, junto de vocês Nossos telespectadores Do programa Vague Animal E do SBT Que encerramos E entregamos mais um Sonho Animal Uma salva de palmas pra vocês Muito obrigado, gente Até a próxima entrega Do Sonho Animal Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Oi, galera Hoje é dia do quê? Você pega a patrua Dá uma dançada Dá um rolê Leve ela pra jantar fora Mas nem colocar a mesa Lá no quintal, não Viu? Sem vergonha Paga o jantar pra esposa Tá? À noite, chega em casa Já viu, né? Sobremesa Deus seja louvado Glórias a Deus Pai, obrigado, meu Deus Por mais um programa Deus abençoe Estamos recebendo hoje A visita Sua Porque você está me permitindo Que eu visite aí O seu coração Que eu visite o seu lar Deus abençoe você Pai, mãe de família Vovôs e vovós Vocês jovens Quem for hoje, gente Dirigir, não beba Não caça confusão E se você tiver Com algum problema Na sua vida Cai de joelhos no chão Clame ao nosso Deus Em nome do Senhor Jesus Que todo mal cairá por terra Pode ter certeza Por maior que seja A sua tempestade Deus está no controle Do barco Senhor Jesus Eita Deus Aleluia Até sábado de bem, galera Vem aí, galera O Carnaval de Murutinha do Sul Vem, Américo de Campos Um super carnaval Prepare-se Fevereiro É mês de vocês pular Mas pular com alegria E com responsabilidade Crianças do meu Brasil Bye, bye Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Cochos Artefatos de cimento Construforte Materiais para construção E Morena Móveis Famosa por vender barato